Essa mulher é uma mãe que vive há mais de um ano sem resposta sobre o assassinato da filha. Eu sofro a irmã dela só, Cadiz. Então é só nós agora, só nós duas, então eu preciso de ajuda. Ela é a mãe de Beatriz Vitória da Silva Pimentel, que tinha 21 anos de idade e que foi morta a tiros no dia 23 de fevereiro de 2021, em Aparecida de Goiânia. Beatriz nasceu em Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, e morou, estudou e trabalhou em Aparecida de Goiânia durante cinco anos. Passava das oito horas da noite, segundo a polícia, quando um homem capuzado invadiu a casa onde ela morava com a companheira e efetuou seis disparos. Beatriz morreu na hora. A namorada dela não foi atingida. Depois do crime, o autor dos tiros fugiu sem levar nada. O grupo de homicídios de Aparecida investiga o crime, mas a mãe não recebe qualquer informação sobre as investigações. Até agora eu não sei, na verdade, eu não sei de nada. Eu nunca fui chamada para ouvir, eu nunca fui nada, nada, nada. Se eu te falar a verdade, eu não sei nem quantos tiros. Minha filha faleceu de verdade. Laudenice conta que a filha tinha boas amizades e uma rotina de trabalho e estudo. As pessoas que conviviam com ela eram, assim, seletas, sabe? Ela sabia selecionar as amizades dela, ela não tinha inimigo. Minha filha só estudava e trabalhava. Além de trabalhar e estudar, Beatriz, segundo a mãe, também havia se mudado para Aparecida de Goiânia para ficar mais perto do pai. Mas Laudenice conta que o homem nunca quis saber da filha. Ele não queria ter contato com ela, só que ela sempre procurava, sim, procurava ligar, ela só entrava em contato através da secretária dele. Contato, assim, pessoalmente com ele, ele não tinha. Na época do crime, o nome do pai de Beatriz foi citado como possível suspeito por amigos e familiares, porque ela movia um processo de abandono afetivo contra o homem, que é um grande empresário do ramo de cosmético de Aparecida. Laudenice não sabe mais no que acreditar. Eu não quero acreditar nisso, só que eu não vejo outro meio, eu não vejo outra possibilidade, eu não vejo outra hipótese, sim, entendeu? A servidora da educação afirma que a filha não comentou sobre possíveis ameaças, mas notou uma mudança na rotina de Beatriz no período em que ela esteve com a filha, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Nesse período, eu notei que tinha uns carros seguindo nós, passava um carro seguido várias vezes, eu não andava mais a pé, ela sempre pedia Uber, ela trabalhava perto do serviço da casa dela, ela sempre pedia Uber, era pertinho, mas ela não andava mais a pé. Mais de um ano depois, essa mãe vive de revolta por não saber quem matou sua filha. Eu quero uma solução nesse caso, sabe? Porque eu sei que não vai trazer minha filha de volta, não vai. Mas eu quero justiça. Ela também vive de saudade, se apegando ao que restou. A forma dela está perto de mim. E aí E aí E aí E aí E aí